Bom dia a todos e a todas, deputados e deputadas, presidente em exercício Sousa Neto, ficou bonito nessa cadeira, amigos e amigas. Bom, subo novamente nessa tribuna para deixar as coisas bem claras. Em primeiro lugar, em nenhum momento quis atacar a justiça do Maranhão, de forma alguma. Eu apenas vim dizer que o juiz, que o desembargador, poderia ter sido induzido ao erro. Por quê? Aqui tem que ficar bem claro, por que eu estou falando isso? A BR está prestando serviços, o objeto, eu gosto sempre de estar bem basado em documentos, qual é o objeto do contrato? Busca-se, por meio do presente feito, a contratação emergencial de pessoa jurídica, especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada, para prestação de serviços administrativos, de forma continuada, para atender às necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, do oravante da Unidade Detran, e de suas unidades descentralizadas, mormente seus postos de atendimento, e segundo, é CIRATRANS, conforme as especificações e condições constantes deste termo de referência. Então, tem lá a especificação do serviço que vai ser prestado, um por um, serviços administrativos. Está lá. Muito bem. Aí, eu me deparo com a petição do recurso, dizendo que vai ter economia no processo. Por que vai ter economia no processo? Aí, eu fui dar uma olhada. Claro, como tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de ver os detalhes das coisas. Por que vai ter economia? E aí, eu comecei a ver que o governo colocou um monte de empresa que não tem nada a ver com o objeto. Que é objeto de terceirização de mão de obra. Não tem nada a ver. Por exemplo, VTI, Serviço Comércio e Projeto de Modernização e Gestão Corporativa. O que essa empresa faz? Ela faz digitalização de processos e informática. Não tem nada a ver com o que a BR Construtora vai fazer. Não tem nada a ver. Por exemplo, a New Serve Segurança vai fazer serviço de segurança. A BR Construtora, aí eu pergunto, está fazendo serviço de segurança? Não, não está fazendo serviço de segurança. Então, fica essa coisa, esses argumentos truncados, ao invés de efetivamente resolver o caso, regularizar o que está errado, legalizar o que está ilegal, aí fica usando esta guerra de argumentos, esta guerra maluca, que eu não sei por onde vai, porque está errado. E dentro da própria petição está esse erro grave. Por isso que eu digo que tem que ser averiguado se induzir o juiz ao erro. Porque se o juiz, na sua decisão, coloca lá, na decisão dele, que o contrato trouxe economicidade ao governo do Estado, ou seja, é porque estão informando errado. Porque, na verdade, nos meus cálculos aqui, o que tinha no governo passado? Diplomata, mão de obra especializada. Valor, R$ 853 mil. E tinha uma outra aqui, Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Social do Brasil. Valor, R$ 492 mil. Está aqui, as duas empresas que prestavam serviços de mão de obra terceirizada. Valor total destas duas empresas, R$ 1.336.000 ao ano. Qual é o valor, qual é o valor mensal só da BR Distribuidora? Distribuidora não, BR Construtora. Valor mensal da BR Construtora. Cerca de, o contrato mensal é de R$ 1.619.000. Portanto, se a gente diminuir R$ 1.619.000 que a BR Construtora recebe desse atual governo, ou vai receber desse atual governo, porque ela já recebeu R$ 800.000.000 e subtrai R$ 1.336.000.000 das duas empresas que recebiam para esse mesmo serviço do governo passado, nós vamos ter uma diferença aqui de custo que aumentou de mais de R$ 300.000.000. Que no ano, multiplicando por 12, dá mais de R$ 3.000.000.000, deputado Souza Neto. Mais do que a suplementação que foi dada à secretaria do doutor Márcio Gerri no governo. Então, não se vê aqui uma economia de R$ 10.000.000. Se vê, pelo contrário, um custo adicional de mais de R$ 3.000.000.000.000, nós estamos trazendo aqui fatos. Aí, eu fui além. Como isso aconteceu, eu falei, espera aí, então, já que estão colocando aqui empresa de segurança, empresa de tecnologia, então, qual é a empresa de segurança, qual é a empresa de tecnologia que hoje prestam serviços no Detran? Qual é a empresa de segurança que hoje presta serviços? porque antes era essa new service que eles tiraram. Deputado Adriano, Vossa Excelência me concede uma parte? Vou conceder. Só para finalizar meu raciocínio. Então, hoje, qual é essa empresa? Aí, eu fui atrás para saber. E a empresa é a classe seguranças. É uma nova empresa. É a classe seguranças. Que ela não está contabilizada aqui no custo da BR. Não está. Por quê? Normal, ela faz, ela presta outro serviço. e a classe seguranças está lá no Detran prestando serviço. Não sei como. Pode ter alguma licitação? Não sei. Ainda não fui atrás, não vi. Não entrei ainda no portal da transparência para saber se tem alguma coisa. Pode ter algum contrato emergencial? Pode ser. Tem que ter uma justificativa, mas tem que ter. É algum contrato sem licitação? Ainda não vi. Pode ter. é praxe do governo fazer contrato sem licitação. Vamos atrás para saber. Só que hoje existe uma empresa classe segurança que está lá prestando serviço e não está sendo contabilizada na BR. A BR está sendo contabilizada e a BR, em vez de economizar, ela aumentou. Onerou o governo do Estado. Onerou os cofres públicos. Essa é a verdade e essa é a verdade que tem que ser entendida pela Justiça do Maranhão. Deputado Eduardo Brail. Primeiro, essa informação que a V. Exª solicitou é a empresa classe que realmente substituiu a empresa Newssef que trata da caixão da vigilância privada. Portanto, não há como prosperar essa alegação de que a BR teria englobado inclusive a função de vigilância já que eu... Não falei isso, deputado. Não, não, estou só esclarecendo em relação a essa situação. Outra coisa, deputado Adriano, eu tenho, ao longo destes dias, ouvido bastante essa discussão no que diz respeito ao Detran. E queria trazer aqui os termos do acordo que foi firmado com o Ministério Público e vou ler apenas rapidamente alguns que eu acho que interessa inclusive para o debate de V. Exª. No acordo firmado entre o Ministério Público e o Detran ficou claramente acertado o que vou ler para vocês. Esses termos não são meus, são do acordo. E por todo exposto que os signatários do presente resolvem, serão imediatamente rescindidos os contratos firmados entre o Detran Maranhão e as empresas citadas na presente demanda, bem como aquele celebrado com outras empresas, cujo objeto seria a terceirização de empregados. Você vê em item 1.1. Contrato 02-2013 firmado com a empresa MaxTech Contrato 14-2011 firmado com a empresa Diplomata Mão de Obra Especializada Contrato 26-2013 firmado com a empresa NewServe Segurança Contrato 16-2009 firmado com a empresa VTI Serviços Contrato 37-2014 firmado com a empresa VTI Serviços Contrato 13-2011 firmado com a empresa FDL Serviços Contrato 05-2014 e 12-2009 firmado com a empresa MS Informática e Consultoria Então, deputado Adriano, primeiro ponto a ser destacado é que eu vi no começo quando começaram essas discussões acerca do Detran um questionamento por parte não lembro quem foi o deputado realmente porque já faz um tempo por que essas empresas não teriam sido consultadas em relação a contratação emergencial já que já prestavam serviço e a resposta está no próprio acordo do Ministério Público foi o próprio Ministério Público do Trabalho que determinou no acordo a rescisão do contrato com todas essas empresas deputado Eduardo mas isso não é objeto do nosso discurso eu vou chegar onde vossa excelência estava falando mas eu trago esse ponto eu trago esse ponto deputado Adriano e digo por que porque acho que quando a gente sobe a tribuna para tratar de qualquer assunto é preciso a gente ter cuidado com aquilo que a gente está falando e não falo nem no caso de vossa excelência que vossa excelência tem tratado de forma bastante séria e bastante prudente em relação aos levantamentos mas várias das situações que já virem serem ventiladas aqui por uma simples informação uma simples constatação a gente vê que não tem adequação com a realidade dos fatos no que diz respeito a vossa excelência e aí por isso daí por que pediu a parte para trazer esse fato do acordo que foi firmado com o Ministério Público do Trabalho e reafirmado aí por que essas empresas não foram consultadas porque a rescisão delas foi determinada pelo próprio Ministério Público do Trabalho e em relação a essa atividade que vossa excelência falou para informar a vossa excelência que a empresa que substituiu a Unicef no caso foi a empresa classe era o que tinha apresentado deputado obrigado deputado eu incorporo as suas palavras ao meu pronunciamento portanto não é o objeto que estamos falando aqui está claro para todo mundo dessa decisão do Ministério Público do Trabalho isso aí ninguém vai falar está claro está inclusive amplamente divulgado o que eu estou falando e aí eu quero que meus ilustres pares entendam é que no argumento do governo só para finalizar seu presidente no argumento do governo o governo inclui o custo da Mastec quanto é que o governo pagava para o Mastec tantos milhões quanto é que o governo pagava para a New Service que presta segurança tantos milhões quanto é que o governo pagava para a VTL que presta informação tantos milhões aí o governo somou todos esses custos somou todos esses custos confundiu com a questão da BR somou os custos da BR e falou olha com a BR nós vamos gastar 1 milhão e 300 e aqui todos esses contratos que foram determinados pela justiça gastar o governo está gastando sei lá 2 milhões 2 milhões e meio então teve aqui 10 milhões de economia ora está errado ora está errado por quê? porque aqui nós estamos falando de não pode confundir bananas e maçãs são duas coisas diferentes uma coisa é a mão de obra que a mão de obra no governo passado esse objeto desse serviço prestado contratado pela BR foi gasto 1 milhão e 336 mil por mês e a contratação da BR construtora está por 1 milhão e 619 mil o que é segurança já foi até provado pelo luxo deputado aqui presente que segurança não tem que botar nil serve dentro do bolo por quê? vai colocar a classe dentro do bolo? então vamos botar no bolo então foi 1 milhão e 600 da BR mais o que está pagando hoje para a new classe o que está pagando hoje para quem vai vir de substituir a Mastec o que está pagando horas não se pode confundir as coisas e pasmem deputados pasmem essa informação foi dentro do recurso judiciário jurídico foi entregue esta questão aqui misturando alhos e bugalhos para o juiz e é isso que eu digo será que isso confundiu a cabeça do juiz? ora é um questionamento que eu falo eu não estou falando do juiz nem nada mas isso está errado você não pode confundir duas coisas vamos somar tudo então então essa esclarecimento espero que esclarecemos os fatos espero que o governador Flávio Dino tome uma atitude em relação a este contrato é um contrato que não sei até que ponto que nós vamos chegar porque cada dia que passa a gente encontra mais coisas mas eu acredito que ainda tem correção acredito que ainda podemos corrigir acredito que o governador ainda tem como corrigir esse contrato então que o governador por favor chame o seu diretor chame o seu staff de governo e corrija esse contrato é só isso que queremos nada mais do que isso muito obrigado